Olá amigos, o Plenário do Senado aprovou no dia 28 de setembro, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição que inclui a acessibilidade e a mobilidade entre os direitos fundamentais do texto constitucional. Trata-se da PEC 19 de 2014. Foram 71 votos a favor e nenhum contrário. A proposta segue para a Câmara dos Deputados. De autoria do senador Paulo Paim, a PEC amplia o artigo 5º da Constituição que abriga os direitos e garantias fundamentais. Esse é o artigo que assegura liberdades, proteções judiciais como o habeas corpus e outros anteparos contra o excesso do Estado. Paim justificou a ideia afirmando que a acessibilidade, tanto em transporte como em recursos tecnológicos, é imprescindível para a cidadania plena. Ele lembrou que o país tem cerca de 46 milhões de pessoas com deficiência, segundo dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A PEC aguardou quase dois anos pela palavra final do Senado. Ele havia sido aprovada em primeiro turno em 2019. Agora a proposta segue para a Câmara, onde precisa do voto favorável de pelo menos 308 deputados federais em dois turnos de votação. Caso haja mudanças no texto, a PEC voltará ao Senado. Caso contrário, será promulgada. Eu volto em breve com mais informações que dizem respeito aos direitos das pessoas com deficiências. Continuem acompanhando as mídias sociais da FEAPAI São Paulo. E até a próxima!